Em algum momento você já pensou assim, poxa, eu só vou começar a vida, eu só vou começar a crescer na vida depois que eu entrar na faculdade? Então, é mentira. Já cola com nós, porque hoje eu vou te mostrar sobre como se desenvolver sem estar aqui dentro. Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, muito especial para você que ainda não está na universidade. Você que está, pode ajudar comentando aqui embaixo. E você que está chegando agora e está meio perdido, se liga no nosso Instagram que a gente criou só para produzir conteúdo para você. Sobre carreira, profissão, desenvolvimento pessoal, tomada de decisão, tudo isso tem lá no Instagram do Guia Nós, que está aqui o arroba em algum lugar da tela e aqui na nossa descrição. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer é, quando eu entrei na faculdade, eu percebi que o que mais faz a pessoa ser cabulosa, ser foda assim, depois que ela entra na faculdade, que o pessoal fala, meu Deus, os caras estão na universidade federal, é muito cabuloso, eles saem de lá muito, mangelam muita coisa. Eu posso te garantir que o que faz isso com a pessoa não é a sala de aula, não é o ensino. Sim, os professores que são muito meus amigos, me perdoem, mas todo mundo que está na universidade sabe disso, o ensino é importante, pesquisa também, claro, pesquisa é importante, mas o ensino em si, a sala de aula, não é o que mais se desenvolve. O que te desenvolve são as experiências, as coisas que você vai se envolver. Então, você pode conferir nesse vídeo aqui que eu fiz sobre tudo o que acontece na UNB e vários projetos que a gente tem muito legal. Mas você, você que está fora da universidade, como isso acontece? Cara, a primeira coisa, a primeira experiência que eu tive muito importante aqui na UNB foi a empresa Júnior. Então, basicamente, na empresa Júnior eu aprendi a trabalhar, eu aprendi a ter funções, eu principalmente aprendi a falar, me comunicar e a ter segurança para fazer as coisas. A gente, quando a gente é adolescente, jovem, que a gente está na casa dos pais ainda, a gente não faz quase nada. Nossos pais não deixam a gente ser muito autônomo e isso gera um pouco de insegurança na gente. Não sei você, mas eu tinha muita insegurança. Então, eu tinha medo de fazer as coisas, eu tinha medo de me arriscar. A escola também ensina a gente só a fazer prova, então a gente não sabe tomar muitas decisões, a gente ficou muito confuso. Então, aqui eu participei também de projetos de simulação das Nações Unidas, então eu tive que organizar o evento, pega coisa daqui, pega coisa de lá. Tudo isso me ajudou muito a ser uma pessoa melhor. Mas você que não está aqui dentro, não tem como usufruir disso desse jeito. Mas existem outras opções que você pode fazer e esse vídeo foi feito só para te dar essa dica. Você que está fora da universidade, ainda não entrou ou não tem vontade de entrar, a dica que eu te dou, você tem 15, você tem 16 anos, é faça trabalho voluntário. Quando me disseram isso quando eu estava no ensino médio, eu pensava que trabalho voluntário era ir em asilo, em orfanato, entregar comida para mendigo. É um trabalho voluntário? É. Vai te gratificar como pessoa? Você vai se tornar uma pessoa melhor? Vai. Mas não existe só esse tipo de trabalho. O que você pode fazer também é se envolver em projetos da escola, monitoriza, então, biologia, matemática, o que você for bom. Nessa prática de organização, de como montar uma aula para outra pessoa, tudo isso vai te fazer ter mais responsabilidades. Já viu que na escola tem vários projetos de olimpíadas, olimpíadas de matemática, física, química, olimpíadas de história, tem olimpíadas de um monte de coisa. Você pode se envolver também em projetos de empreendedorismo, você pode muito bem se envolver nesses projetos que vão te dar autonomia para fazer as coisas. Se os seus pais foram meio receosos com isso, explica, explica a situação, explica o que você vai fazer. E você tem 15, 16, 17 anos, até 18, mano, se você ainda não está na faculdade e seus pais ainda têm aquela condição mínima de financiar você, faça trabalhos voluntários, porque você vai poder se dedicar muito e não vai se preocupar tanto em receber. E tudo bem, você está novo, você pode fazer isso, não tem problema, porque aqui dentro da universidade é o que a gente faz, trabalhar de graça. Mas vamos supor que você precisa de grana, você não tem tantas condições, aconteceu como eu, você pode clicar aqui no vídeo para ver sobre como era ser garçom. Eu fui garçom antes de entrar na universidade para pagar o meu pré-vestibular. E sendo garçom eu aprendi muito, foi uma experiência maravilhosa, horrível no sentido de trabalho, não vou mentir, doía mesmo, era 10, 12 horas em pé, era a gente me enchendo o saco. Isso é tudo muito ruim, mas você aprende, você entende que você tem capacidade de fazer coisas que você não imaginava. Antes você no máximo conseguia botar a sua louça na pia, agora você consegue pensar estrategicamente, você consegue atender o cliente, você consegue se comunicar. Então tá vendo? A principal ideia desse vídeo que eu quero que fique para você é, você não precisa da faculdade para construir a sua carreira. Você pode começar a construir ela agora. E eu vou te contar uma coisa assim que as pessoas não falam muito, vou falar até um pouco mais baixo. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida, você pode ser uma pessoa muito evoluída na sua carreira, sem nem passar por aqui, pela faculdade. Mas vamos ver o que acontece, testa, faz aí o que você gosta, aprende o que você gosta, escreve aqui nos comentários se você já teve alguma dessas experiências nas escolas, se você já teve alguma experiência de projeto, se você participou que mudou a sua vida. Dá dica para os brother que estão vendo aqui também e já cola com nós. Cola com nós que é sucesso. E aí